Fala galera, tudo bem? Meu nome é Robson Ferreira Antes de mais nada, queria agradecer a todos os 480 inscritos que a gente já tem no canal A gente conta muito com o apoio de vocês, com o incentivo de vocês Para cada vez mais a gente conseguir crescer e divulgar nosso conteúdo Eu queria anunciar para vocês que eu estou montando um curso de PFCense Em breve ele vai estar sendo divulgado e comercializado A gente já está por volta de 6 módulos Eu queria mostrar para vocês uma prévia do conteúdo que a gente vai estar trabalhando Então a gente vai estar trabalhando com alguns módulos aqui que a gente vai ter Nós temos a parte de introdução, PFCense, introdução a FIRO Nós temos também o projeto que a gente vai estar trabalhando nesse FIRO aqui Como que a gente vai estar trabalhando na questão de regras de FIRO mesmo A parte de teste de conectividade, interfaces Nós também vamos entrar na parte de rules, logs Depois nós vamos entrar na parte de roteamento dentro do PFCense, gateway, failover E atualmente eu estou gravando o módulo 7, que é a parte de proxy Depois nós vamos entrar na parte de VPN, a parte de backup e restore E a parte de DS e IPS Então é um trabalho bem demorado que eu venho fazendo aí Para ficar o vídeo de uma maneira fluida E que vocês consigam aproveitar bastante o conteúdo Eu queria mostrar para aqueles que tiverem interesse também no curso Essa estrutura que a gente vai montar ao final do curso, certo? Então eu venho falando bastante dela ao longo do curso aqui Então essa estrutura que vai ser a estrutura final Atualmente a gente está fazendo a parte 6, 7 Então a gente está fazendo só essa parte aqui Depois a gente vai evoluir para a parte do Google Cloud Bom, falando da videoaula de hoje O que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que normalmente a gente precisa Que é montar o PFCense dentro do Google Cloud Então assim, na parte do curso ali a gente vai ter Essa parte de montagem do PFCense dentro do Google Cloud Mas eu vou antecipar para vocês um pedaço de como que faz essa configuração E o restante ali a gente consegue ver no curso mesmo Porque a parte de configuração de VPN Essas outras partes que vão ser dentro do Google Cloud Então o que eu vou mostrar para vocês hoje é como fazer Como subir uma instância dentro do Google Cloud de PFCense, tá? Então tudo começa, tá pessoal? Com a gente utilizando imagens Então a gente, no Google Cloud A gente tem imagens de diversos sistemas operacionais aqui E a gente não tem ainda do PFCense Então a gente precisa criar uma imagem do PFCense Para eu conseguir criar o snapshot e criar a máquina virtual lá dentro, tá? Então, como que eu vou trabalhar? Aqui no canto direito, tá? Eu tenho uma possibilidade de ativar o shell do Google Cloud Então ele vai ativar um shell que eu tenho lá Onde eu tenho uma máquina Que me dá a interface de conexão para outras máquinas E ela também tem um espaço, tá? E é nesse espaço que a gente vai baixar o PFCense E depois a gente vai subir para um bucket Que é, na verdade, um espaço reservado Onde você larga os arquivos, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui O meu bucket Se eu vier aqui em Storage Vocês podem vir em Storage aqui E aí normalmente, assim Vocês que trabalham com o Google Cloud Ou que não trabalham Tem que criar a conta lá E fazer uso dos recursos E aí a gente cria um bucket Eu criei um bucket com o meu nickname Que normalmente eu uso, né? Então, está criado o bucket lá A gente pode entrar no bucket Para ver o que tem aqui, certo? Já tem uma imagem do PFCense Eu vou apagar ela Para a gente criar uma nova Para ficar certinho E não haver dúvida De como é que é o procedimento Então, basicamente Eu tenho um bucket chamado HobbyRF, tá? Então, vamos voltar lá para a máquina E para a parte de images, tá? Então, eu estou aqui embaixo Com o shell aberto, tá? Com o shell do meu espaço Que eu tenho dentro do Google Para fazer a interface Com as outras máquinas Se eu der um ls aqui Eu vou observar que não tem nada Dentro do meu diretório ali Se eu der um df-lh Tá? Eu consigo ver o que eu tenho De espaço lá dentro do Do Google Cloud Para fazer o trabalho De conexão E de eventualmente baixar alguma coisa E normalmente Não dá para te deixar Grandes coisas ali dentro É só para fazer A configuração de algo E depois evoluir, né? Para ir mexendo os dados E tirando dali Baixa algo E envia para o teu bucket O teu bucket já é um espaço Que é comprado E normalmente A gente acaba Ou aumentando o espaço Conforme a nossa necessidade Ou diminuindo O Google inicialmente Quando você contrata ele Você tem disponível ali Um valor X em reais Que você pode usar Para diversos produtos Inclusive o bucket dele Tá? Então a gente começa Primeiro Baixando o PFSense E transformando ele Em um disco RAW Tá? Porque o A imagem aqui Se a gente vier Em criação de imagem A gente vai verificar Que o Google pede Para a gente colocar Uma imagem com a extensão TAR.gz Tá? E dentro desse arquivo Precisa ter um disco . RAW Tá? Então Verificando lá No PFSense Lá A gente tem a possibilidade De baixar ele Em serial Tá? Que é o que a gente vai utilizar Que é esse aqui Então a gente tem que baixar Essa imagem aí Tá? Para a gente conseguir Jogar ela Lá para dentro Do Google Então Basicamente É eu clicar aqui E fazer o download Se eu fosse gravar Na minha máquina Eu vou pegar o link Desse Dessa imagem Que eu escolhi E aí eu vou lá No meu Google Tá? E vou dar um comando Que é o seguinte comando Tá? É um comando Que a gente usa normalmente Que é o curl Para fazer o download De arquivos E já Montar ele Compiladinho Então eu Vem aqui e colo Tá aqui O caminho certinho Da versão do PFSense Eu quero baixar Então eu faço Esse download aí O que que eu vou fazer? O curl Ele vai abrir o arquivo Se eu der só esse comando Ele vai abrir o arquivo Na tela Ele vai ficar Inlegível Tá? Então eu boto A saída do arquivo Curl Para dentro do Unzip Ou seja O GANZIP Para descompactar Certo? Bota um espacinho ali A gente vai descompactar Ele dentro de onde? Dentro de um Arquivo Disk .raw Que é o arquivo Que o Que o Google Entende Para fazer a imagem Lá dentro Certo? Então Disk .raw Ele vai baixar Na velocidade Absurda Porque dentro Do servidor do Google Se a gente verificar Aqui De um ls A gente vai ver Que tem um disk .raw Lá Que foi o arquivo Que ele baixou E já descompactou E converteu Para disk .raw Certo? Mas a gente tem que lembrar Que ele pediu Em tar.gz Então a gente tem que pegar E dar um comando Que é o tar Menos S C ZF Tá? Colocar o nome Do arquivo Que a gente quiser Por exemplo Pf.sense.tar.gz E o arquivo Que vai ficar Dentro dele Que é o disk .raw E aí a gente Dá o comando E ele vai jogar O disk .raw Para dentro Daquele arquivo Tar.gz Tá? Vai compactar E vai Armazenar ele lá Então a gente vai Ficar com dois arquivos Final ali Que é o disk .raw E o pf.sense.tar.gz Bom Feito isso Então a gente Dá um ls A gente vai ver Que a gente ficou Com os dois arquivos Ali Certo? Agora qual que é O próximo passo? O próximo passo É eu jogar Para o meu bucket Porque aqui Ao criar uma imagem Ele tem a opção De buscar Imagem De dentro De um storage E esse storage É meu bucket Então Eu tenho que jogar Ele para dentro Do meu bucket Como é que eu faço Para jogar Para o meu bucket? Eu vou dar um comando Que é o gs útil Que é o comando Para fazer Interagir com o Google Cloud Cp Certo? O nome da imagem Que é pf.sense.tar Peraí que deu uma travadinha aqui .gz E aí eu boto Do gs Dois ponto Barra Barra E o nome do meu bucket Que é Rob RF E aí ele está subindo Para dentro do bucket Essa Esse disco Que é uma espécie De disco De imagem Então Beleza Copiou lá Terminou de copiar Agora é na parte Gráfica Que a gente vai trabalhar Então Como é que a gente vai fazer Certo? A gente vai Em imagens Que a gente já estava ali A gente vai em imagens Create image E aí aqui eu vou dar um nome Para a imagem Por exemplo Pf.sense.1 E aí eu digo Que eu quero Criar uma imagem A partir do Cloud Storage File Então aqui ele vai dizer Para mim Buscar dentro do meu bucket Quando eu dou um browse Aparece meu bucket Do dois cliques E aparece o pf.sense.tar .gz Dão select Aqui eu digo Onde que ela vai estar disponível Então Normalmente É no Onde você está armazenando O seu A sua máquina virtual Né? Ou em qualquer uma Das unidades do Google Cloud Tá? Então Dão create E ele vai criar A imagem Bom Feito isso Ele criou a imagem E a gente vê que Ele criou uma imagem Com um disco de 1 giga Certo? Mas o espaço Que ele ocupou Foi 373 Tá? O mínimo que ele deu Foi um giga Agora A gente vai criar A máquina virtual Então a gente vai Em VM Instâncias A gente vai em create Coloca o nome da instância Fw.pf.sense Por exemplo Aí aqui a gente vai dizer Qual é a imagem Que a gente quer usar Para fazer o boot E aí a gente vai dar change Vai em custom images Vai selecionar aqui Já vem o bucket Certinho Qual é E ele vai te disponibilizar Agora aqui O pf.sense A imagem do pf.sense Para ser utilizada Você não precisa mudar nada aqui Porque é um giga mesmo O espaço do boot Que ela vai precisar E aí aqui embaixo Que é a parte importante Tá? Aqui embaixo A gente precisa A gente clica em mais opções ali E sobe E vai adicionar um novo disco E aí eu digo Qual o outro disco Que eu quero adicionar Eu vou lá em novo disco Coloco Disco 1 Aqui tem algumas opções Sobre o disco Que a gente não precisa alterar Aqui eu vou colocar delete Para quando eu deletar a máquina Eu deletar o disco também E aqui eu vou botar Um disco de 30 giga Certo? E aí dou um done Então aqui eu adicionei O disco Dentro da minha máquina virtual Tá? Interessante nas opções de rede Que a gente vê Como é que vai ficar Como é que vai ficar As opções de rede A gente vai contar Com uma interface de rede Nesse firewall Depois a gente pode evoluir Para duas interfaces de rede E tal Mas a gente Para essa videoaula A gente vai trabalhar Com uma interface de rede Então dou um create E aí ele vai criar A máquina virtual Em cima Do PFSense Que a gente acabou de baixar Uma coisa interessante A gente tem que lembrar sempre É que a gente tem que usar O serial, tá? Porque o Google Ele não te dá Uma interface Console da máquina Ele te dá somente Uma foto da máquina Para te saber Como é que ela está Então Interessante A gente utilizar o serial E aí eu já mostro Para vocês Como é que habilita Lá no Google Cloud Para a gente enxergar o serial A máquina está lá Ela está criada já Então a gente pode Entrar na máquina Dar um clique em cima dela E aí aqui tem uma opção Assim, ó Enable serial, né? Então se a gente for em edit A gente tem A opção de marcar aqui E salvar Para habilitar a parte De serial da máquina Perceba que é bem simples Para a gente fazer isso, né? A gente habilitando o serial A gente consegue subir lá em cima E fazer uma conexão Serial na máquina E verificar como que está A máquina naquele momento ali Observem que a máquina Quando a gente tentou Conexar serial Ela te disponibiliza Algumas opções do PFSense Já, então Ela está visualizando A tela do PFSense E ela te dá as opções De console E a gente deixa no VT100 Que é um terminal compatível A gente só dá um Enter E ele já entra na parte De instalação do PFSense Percebam só que Já entrou direto Na parte de instalação Aqui eu dou um Accept, né? Então é a parte de instalação Normal Que a gente vê Em qualquer videoaula Que tem aí Tem no nosso curso também No curso que eu estou montando Lá mais Mais especificadinho Então aqui A gente só vai avançar Para A gente conseguir Evoluir E entender Como é que vai ficar Nossa videoaula Até o final, tá? Como é que vai ficar O nosso Firewall até o final Proceed with installation Seja a gente vai instalar Dá um OK E aí aqui tem A opção que é importante, tá? DA0 É o nosso Disco Onde está a imagem E o DA1 É o disco que a gente adicionou Então tem que ser no DA1, né? A gente tem que Adicionar em cima Desse cara aqui Para ele Instalar o sistema Em cima do DA1 Do um yes aqui Tudo isso via serial Seria mais ou menos Como se eu tivesse conectado Um cabo serial Em cima Num dispositivo appliance Por exemplo Que tem o objetivo De ser instalado o PFSense, né? Então está instalando o PFSense aí Normal Como se a gente estivesse instalando Em um appliance Enquanto está instalando A gente vai dar uma olhadinha Numa coisa muito importante Que é a parte de network Dentro do PFSense Do Google Cloud No Google Cloud A gente tem VPC Network E VPC Networks, tá? A gente deixou ele como padrão Então ficou dentro do S Central Ficou com essa rede aqui A gente precisa ver Como que estão as opções de firewall Dessa rede Para saber como que a gente vai acessar ele Se a gente vier em firewall A gente vai conseguir ver Que a rede 10128 Está aceitando Conexões, tá? Via SSH Certo? E via 3389 Diretamente de qualquer endereçamento Externo Direcionado para a minha rede Então Eu posso conectar via SSH Ou via RDP Na minha máquina Como a gente está falando Num firewall que é Linux Né? Na verdade BSD, né? A gente vai conectar via SSH Vamos ver se terminou Terminou Aí o que ele está dizendo aqui Ele está dizendo assim Ah, que Se antes de você terminar Você gostaria de verificar alguma coisa Coloca não Aí ele tem a opção de rebootar E entrar no shell, né? Então posso dar um reboot Ou shell, tanto faz Posso dar um shell, por exemplo E dar um route Menos P Para desligar ele, né? Para desligar ele e não rebootar Bom Aí está feita a minha máquina virtual, né? Então ela está com o disco primário O disco da imagem Do PFSense E o secundário Do sistema instalado Então Eu dei um route E aí Agora eu vou vir na máquina virtual Verificar se ela está desligada Ela não desligou ainda Vou dar um stop E aí Quando eu dou stop nela Ela fica pretinha Eu entro na máquina virtual agora Para dar uma olhada Como é que ela está Certo? E eu observo que ela tem dois discos O meu disco de boot Que é o FW PFSense E o meu disco 1 Que foi o disco que a gente criou E instalou o sistema operacional O que eu vou fazer? Eu vou criar um snapshot desse disco, tá? Porque Porque o PFSense O Google Cloud Trabalha melhor Para criar imagens A partir de um snapshot Então Create snapshot Coloco aqui Máquina base PFSense Então essa aqui seria A minha máquina Que vai servir O meu disco, né? Que vai servir de base Posso colocar disco base Na verdade Disco base PFSense Coloco o source aqui Disco 1 Certo? E dou um create Após terminado Fica verdinho aqui O que eu posso fazer? Eu vou na máquina virtual Clico aqui E deleto a máquina virtual Vai deletar o HD junto Certo? Então vai deletar tudo Relacionado àquela máquina Ali Menos esse snapshot Que eu acabei de criar E aí eu vou lá no snapshot Enquanto vai deletando Ali, ó Pronto Terminou de deletar Vou no snapshot Seleciono o snapshot Clico nele E tem aqui, ó Create Instance Ou seja Ele vai usar aquele snapshot Para criar a instância Certo? Então agora sim Eu pego e digo o nome Que eu quiser O nome que eu vou usar Realmente Meu firewall Ele vai usar o snapshot Para fazer a máquina Então ele vai vir Com o disco Já do snapshot Vai vir com a interface De rede Ligada na default 1028.00 Barra 20 Dou um create E ele vai Criar minha máquina Para assistir do snapshot Então eu posso usar Aquele snapshot Para criar várias máquinas Ele serve como Minha base, né De criação do PFSense Pronto Criou a máquina virtual Certo? Então a máquina virtual Está criada aqui Como que eu vou acessar ela agora, né? Eu tenho que fazer A parte de acessar o serial Primeiro Então clico em edit Habilito o meu serial Salvo Que eu não consigo acessar o VSH Porque percebam Eu tenho a minha interface Não está configurada ainda Não tem nada Então eu preciso acessar o serial Para ver o que está acontecendo Na máquina Liberei o SSH Clico em console serial De novo E aí vai abrir A conexão serial Novamente Percebam que agora Vem a parte de configuração Do PFSense, né? Que é aquela que a gente Já está acostumado Ele pergunta se quer Abilitar ver LAN A gente No momento não Então quem vai ser Minha interface WAN Vai ser a VTNET 0 Quem que vai ser A minha interface LAN Certo? Daí ele tem a opção De auto detection Como a gente não tem nada, né? A gente deixa sem nada Só dá um enter Então ele vai configurar Só a WAN Eu dou um yes E a gente espera ele pegar o IP A gente já consegue observar Que ele pegou o IP 10.128.0.21 Está na WAN Perfeito Está instalado Está ali, né? 10.128.0.21 Agora como que eu vou acessar A parte web dele, né? A gente sabe que ele Por ser um firewall Ele não aceita a conexão na WAN A não ser que a gente Deixe explícito A conexão que a gente quer A partir de que porta A partir de que origem A gente consegue fazer isso Tá? Mas a gente só consegue fazer isso Olhando as regras do firewall lá Então a gente não tem acesso A elas ainda A gente só tem acesso ao shell O que que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar entrar na opção 8 Dentro da opção 8 A gente vai habilitar o serviço de SSH E vai trabalhar com alguns componentes do PFSense Para liberar a interface web De funcionar Então a primeira coisa, né? Um PFCTL-D Para a gente desabilitar Certo? O firewall Então isso Ele desabilitou o firewall momentaneamente Então significa que Atualmente eu consigo acessar o firewall Porque ele está desabilitado Só que isso aqui não é seguro Tá? Aí o próximo passo é a gente fazer um PFS Maiúsculo, tá? SH De shell Tá? PHP Playback Isso é o comando, tá pessoal? Que é utilizado no PFSense Para fazer trabalhar com os ajustes Da interface web dentro do shell, tá? Enable SSH De Ele vai habilitar o meu SSH O próximo passo é PF SSH Playback Disable Referear Check Referear Check Tá? Que o Referear Check Na verdade é uma opção Que vai Checar Para ver se Você está acessando o PFSense Pelo nome correto Se está acessando pelo DNS Nome de DNS Que ele teria, né? Corretamente Ou se você está acessando De outra maneira Então isso Vai impedir que apresente erro Para você Nesse momento Que você vai estar acessando De uma maneira um pouco diferente, tá? Então Eu dou um Disable Referear Check E ele vai Desabilitar A parte de checagem Desse nome, tá? Então Desabilitei o O firewall Por que que eu preciso Desabilitar o firewall? Porque eu não tenho Como abrir uma porta SSH No firewall, tá? Eu só tenho que abrir ela Depois que eu tiver acesso Dentro dele E eu Desabilitei o firewall Habilitei o SSH E desabilitei o Referear Check Qual que é o próximo passo? É eu pegar O meu Endereçamento De IP externo Que atualmente É esse aqui Vou abrir um put Então eu pego um put Certo? Coloco esse endereçamento De IP externo 3471 Opa 71 158 249 Certo? Esse é o IP do meu firewall A interface externa dele Ou seja O endereçamento de IP Que o Google me forneceu Vou em SSH Aqui dentro do put Vou em Tunnel Certo? E aí aqui eu coloco 8443 E aqui eu coloco Localhost 443 Adiciono Agora sim A localhost Então tudo que eu digitar No localhost 8443 Vai ser direcionado Para localhost 443 Tá? Dão um open Percebam que ele conseguiu A conexão com o firewall Dô sim Admin PFSense Dão um 8 Para abrir o shell E estou com o shell aberto Como que eu vou acessar A interface web agora? Vou abrir Uma abinha aqui qualquer Dão um localhost 8443 E já estou dentro Da minha interface web No Google Cloud Percebam Meu firewall acabou de ser instalado Vai dar o wizard Eu tiro esse wizard E tenho acesso ao meu firewall Lá dentro do Google Com IP10-12801 Tá? Através De uma conexão SSH Obviamente o meu firewall está desabilitado O próximo passo é a gente Habilitar A opção De conectar Via SSH No firewall Para a gente conseguir Trabalhar De maneira correta Na verdade ele já habilitou aqui Quando eu habilitei O SSH service Ele já habilitou na UAM Porque a gente só tem Uma interface de rede Se tivesse duas Interface de rede Ele habilitaria Somente na LAN O SSH Tá? Então Está tudo funcionando Tudo corretamente E aí agora A gente tem nosso PFSense Instalado dentro do GCP Percebam aqui Dentro do GCP E aí a gente pode Fazer nossos testes De usar a máquina Da maneira que a gente quiser Certo pessoal Tudo isso Que a gente viu aqui E muito mais Aprofundado A gente vai ver No curso de PFSense Que eu estou Concluindo E estou terminando De fazer Para vocês Então Espero que tenham gostado Da aula Não esqueçam De se inscrever No canal E obrigado Tchau Tchau